No setor Cândida de Moraes, um traficante foi preso num esquema bem diferente de venda de drogas, viu? Ele entregava cocaína escondida naquelas embalagens típicas de fast food, sabe? Olha aqui. Há três meses, esse homem de 33 anos arrumou um novo emprego, que oferecia boas condições de trabalho. Pagamento semanal de mil reais e um bom apartamento com tudo pago para morar enquanto prestava o serviço para o tráfico de drogas. Eu morava aqui e descia e entregava para os motoqueiros que vinha aqui. Você recebeu dinheiro? Não, nunca paguei muito dinheiro. Então eles pagam para você morar aqui e tomar conta da droga? E me dá mil reais por semana. Para não levantar suspeitas das drogas que seriam entregues via delivery, o traficante utilizava embalagens de lanche e um lacre. Tudo perfeito, pelo menos era o que ele pensava. Assim, toda vez que ele descia do apartamento para entregar as encomendas, as pessoas pensavam que era um alimento e não a droga. Lá se tratava de um laboratório de refino e de distribuição de cocaína. O indivíduo já tinha mais de 1.500 papelotes de cocaína embalado, pronto para a venda. Mais de 3 quilos de cocaína, de cloridrato, de crocaína pura, balança de precisão, caderno de anotação do tráfego, vários insumos para a fabricação e refino da droga também. E com pressaltar que ele usava várias embalagens, como se fossem lanches ali, refeições, para fazer a distribuição em toda a região metropolitana. Além da droga, mais de 50 cédulas de dinheiro falso foram encontradas no apartamento. Ele possuía várias notas falsas de 100 reais, inclusive dólares em notas falsas também. Nesse caso, agora, além da Polícia Civil, ele pode ser investigado também pela Polícia Federal por causa das notas falsas ou, tenente? Acredito que pela falsificação ele vai responder ali também pelo estelionado. Segundo a Polícia Militar, o preso já tinha uma passagem por tráfico de drogas.